E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer um vídeo aqui, mano, que sinceramente eu nunca imaginei que eu ia fazer esse vídeo. Na verdade, eu nem sabia que esse vídeo poderia existir. Vou explicar pra vocês o porquê. Sabe explicar o porquê? Acho que é uma moto rara, né? Não tem no Brasil essa daí. O Greg convidou um amigo nosso pra apresentar uma moto pra mim, que é uma Hornet de 919 cilindradas. Eu olhei pra ele e falei, mano, já que eu vou admitir, não existe Hornet de 900 cilindradas. A Hornet no Brasil é 600 cilindradas e ela foi substituída por aquela CB650F. Não sei se vocês sabem de qual moto que eu tô falando, essa moto que tá aparecendo aqui na tela. E a Hornet, a antiga Hornet, é essa daqui, que depois virou outro modelo e depois o último modelo. E depois parou de fabricar, tá ligado? E o Greg falou que o nosso amigo Berg, que tá aqui com a gente, tinha uma Hornet de 900 cilindradas. Eu falei, mano, é mentira. E aí, meu querido? É verdade, mano. Como é possível uma Hornet de 900 cilindradas? É porque não fabricou no Brasil, então a galera não conhece. Quando a galera vê lá no meu Insta, fica doida. Pô, e aí, muito legal, tua carro brada. Eu falo, calma, cara, não é igual do Brasil. Aí eu vou explicar pra galera. Mano, eu não achei que existia. Eu falei, o Greg tá tirando pira. Porque o Greg, ele tem um GTR. O negócio do Greg é isso daqui, ó. Tá ligado? Eu falei, mano, ele tá tirando pira. Porque ele anda de carrão e tal. É isso que dá subestimália, mano. É isso que dá subestimália, te avisei. Por isso que é bom sempre desconfiar e falar, deixa eu ver então, né, já que você tá falando. E a tal Hornet 900 cilindradas? É essa daqui. Olha essa daqui, galera. É uma Hornet mesmo, mano. É uma Hornet do modelo da carburada, né? Aquele modelo da antiga carburada que tem no Brasil. Ela é do modelo da carburada, só que muda alguns detalhes. O painel é diferente. Vamos ver, vamos ver. Cheguei, cheguei. Ela tem esse acabamento cromado aqui. Isso aqui é tudo original? É tudo original, moto. Tudo original, até se pisca feia que é original que vai sair depois. Nossa, só o tamanho do pisca. É. Que ano que ela é, o Greg? Essa é 2004. 2004. A Hornet 900 fabricou de 2002 a 2007. Na Europa e nos Estados Unidos. Só no Brasil que não foi fabricada. E tem umas poucas motos dessas lá que a galera importou. E é isso. Isso aqui é diferente também da carburada. Isso é um pouco de detalhe, mas assim, no todo a moto é igual. E essa aqui tem duas saídas de escape. Olha, olha. De cada lado aqui eu tirei, tá só o cano. Tá só o cano? Tá, mas dá pra ver aqui. Nossa, só o cano ali, rapaziada. Saiu um escape pra cada lado. Nem tá berrando, então. Tá um pouquinho, só. Quanto que tá valendo uma dessa aqui, o Greg? Ah, 3 mil. 3 mil dólares? 3 mil. Mas é rara, né? É bem rara ela, né? É difícil de encontrar. Você não vê muitas, não. Mas encontra, né? Essa média de 3 mil dólares aí. Mano, realmente, tipo, é a Hornet de 900 cilindradas. É o modelo da carburada. Vocês tão vendo que é igualzinha. O que muda dela pra Hornet, que vocês também tão confundindo junto comigo, que tem um pouco menos de cilindradas, que é a 600 carburada do Brasil, é que essa daqui parece que é injetada. Ela não é carburador, né? É, essa moto é injetada. É o motor da CBR 900 da época. A Honda só pegou o motor da CBR e colocou nessa Hornet. Ela não aliviou, não fez nada. É o mesmo motor. Essa aí é injetada. Vamos dar uma partidinha aqui pra gente ver o jeito que é o Hornet. Posso ligar? Vai, à vontade. Toda sua. Ai, 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 galera. Vamos dar uma pegadinha na chave. Já tá até em neutra. Vamos dar uma partida. Ela não aliveta e não faz muito barulho. Mas, eu não sei, na hora que acelerar, né? Tá pega. Mano do céu. E aí? Nossa, é um calto demais. Você acha que berra mais que o JT? Não sei, hein? Aí fica difícil, né? Complicado, né? O JT é bravo. Bom, galera. Vamos fazer o seguinte. Ele vai emprestar a moto pra me dar uma volta. E eu vou dar um rolê aqui pra gente sentir o drama da moto aqui nos Estados Unidos. Lembrando que eu troquei o microfone da GoPro que tava ruim. Coloquei aqui outro microfone, tá ligado? Um microfone que o Bull me arrumou. Deus abençoe o Bull. Porque aquele outro, vocês lembram que o barulho tava um pouco chiado na hora que acelerava. E com essa moto aqui, com certeza, eu acho que vai chiar pra caramba. Porque ela tá falando muito alto. É, rapaziada. Mornetão 900 a cilindrada. Ó, o roca é alto, hein, véi? Aqui nos Estados Unidos pode andar de moto salcando. Não é proibido você ter a moto barulhenta. No Brasil podia ser assim, né, mano? Olha, você é louco. O bagulho fala alto, hein, véi? O negócio fala alto a moto roca, hein, mano? Pesado. Muito diferente, mano. E, tipo, a pegada dela é forte, mano. Tipo, assim, ela anda muito. Pelo que eu tava vendo aqui, tá uma esticada. O negócio meio que dispara, tá ligado? Ó o barulho da reduzida. Barulho bonito. Barulho muito bonito, tá ligado? Tem um barulho muito top. Viu? Não sei o jeito que tá o áudio do vídeo. Tomara que esteja top, tá ligado? Microfone novo, que é aquele último que eu comprei aqui nos Estados. É, o áudio ficou um pouco chiado, por mais que foi um microfone caro, tá ligado? E eu não entendi muita coisa, porque o áudio não ficou muito bom se o microfone era top. Aquele microfone que a gente colocou. O ABM zona ali, monstra. O maluco já meteu uma curva ali que quase deu no meio do outro carro. Tem gente... Nos americanos é meio ruim de boleia, galera. É, tem que tomar cuidado, mas nos americanos é muito ruim de boleia. Não é nem um pouco ruim, é muito. Vamos ver o jeito que negócio de desempenho aqui. Lembrando que a gente não pode correr tanto e nem ficar empinando. Porque a polícia aqui, galera, se pegar é cadeia, entendeu? E eu preciso do mic livre pra fazer vídeo pra vocês quando eu voltar pra Londrina. Oi? Nossa senhora, mano. Eu tenho um roco alto, hein, velho? Pesado o negócio. Ah, netão, né, mano? O 900 cilindrado, se não esticar tudo aqui mesmo, vai pegar e vai meter aqui 200 km por hora. Ai, que vontade de fazer isso. Sério, tô morrendo de vontade de fazer isso. Pesado o bagulho aqui, velho. Vamos dar só uma esticadinha? Só pra não ir ver, né? Uma esticadinha tem que dar, né? Ah, pega! Vocês viram? Cê é louco? Ali já pegou mais de 100, tá ligado? Vai, Mike, você não coloca mais 100, galera. Coragem até. Cês tá ligado? Quem me acompanha faz tempo já viu passando corredor da 150. Só que aqui nós temos que ficar meio ligeiro, né? Com as regras da cidade, né? Senão, mas, mano, o que importa é que nós estamos aqui. Eles pilotando essa moto que ninguém nunca viu na vida. Tenho certeza que muita gente leu o título, achou que era clickbait e falou, mano, ele tá mentindo. Não existe. É, Rort 900 cilindrada. E daí tá aqui, ó. Experimentando coisa nova, coisa diferente. Muito top, muito top o bagulho. E ronca, hein, mano? E ronca mesmo, né, Vaz? É um ronco bonito, velho. O bom que o ronco, tipo, tá bem embaixo, assim, do banco, igual vocês viram? Então, tipo, não fica aquele ronco ardido, tá ligado? Não fica aquele roncão ardido na moto. Negócio, velho, vai que vai. Olha isso. Cornetão. Cornetão que ninguém nunca viu. Cornetão 900 cilindradas. Essa eu nunca vi mesmo, hein, mano? Até agora eu tô de cara de eu ter duvidado do Greg falando que a moto era de 900 cilindradas. Que era uma Rort 900 cilindrada, falando que não é possível. Não é possível. Vamos ver a buzina. A buzina é normalzinha. Vai saber se a buzina do negócio não é meio tunada, né, velho? Vai saber se a buzina não é meio tunada. Vamos dar uma viradinha aqui, porque esse cara aí tá bem lento. E vraulis, filho. Esses parquinhos de diversão. Tô precisando ir no parquinho de diversão, sabia? É certo. Tirar uma onda. Tirar um dia de criança no parque. Aí logo, logo eu tô voltando pro Brasil. Viagem dessa vez vai ser bem mais curta. Não vai ser um mês igual da última vez. Na última vez eu fiquei um mês aqui, tá ligado? E é complicado, né, mano? Vai grana, hein? Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam da moto, tá ligado? Comenta a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo, que é muito importante. Pra quem não tem a camiseta do canal ou a blusa, já sabe. Vai no meu site, que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. Beleza? Corredor na cadeia. Se passar no corredor, vai preso. Aqui é tenso. E bom, né, rapaziada? Não sei se vocês curtiram a moto. Quero que vocês comentem aí a opinião de vocês. Eu achei muito louca, muito diferente do que eu tô acostumado, tá ligado? E no Brasil a gente não ia conseguir ver essa belezinha. Queria agradecer ao nosso amigo Berg, que prestou a moto aí. O cara super gente fina, tá ligado? E é isso aí, mano. Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, já sabe, carimbo dando like, que é muito importante. E bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui!